Olá, começamos então nosso curso com a lição de número 1, o poder da escolha. Nós seres humanos somos dotados do chamado livre-arbítrio, mas o que isso significa na prática? Significa que não nos diferenciamos dos outros apenas pelos nossos atributos, sejam eles natos ou desenvolvidos, mas também pelas escolhas que tomamos e as decisões que fazemos diariamente. Qual roupa vestir? O que comer no almoço? Quem vai pegar as crianças na escola? Essas questões simples tomam todo o nosso tempo, mas outras nos perturbam por mais tempo ainda, como devo mudar de emprego, mudar de cidade, sair desse relacionamento. A nossa vida é feita de prioridades. Já dizia Harvey McKay, se não decides tuas prioridades e quanto tempo dedicarás a elas, alguém decidirá por ti. E você, está administrando a sua vida ou deixando outra pessoa administrá-la? Nós temos 24 horas todo santo dia e 168 horas ou 10.080 minutos por semana. Mas onde estão indo todos esses minutos? A teoria aqui é que quanto mais tempo passamos decidindo, menos tempo passamos realizando. E você percebe isso nas decisões que toma todo santo dia. Desde aquelas simples, as mais complexas e que nos perturbam. E quais são as decisões que você considera fundamentais? E aquelas que você prefere delegar a outra pessoa? Para te ajudar nessa tarefa, eu quero que pense que você é um ser integral. Porque é a pura verdade, nós somos seres integrais. Nós precisamos observar nosso físico, nosso mental, nosso emocional e nosso espiritual. Nosso corpo físico exige que prestemos atenção aos nossos movimentos, à nossa postura, ao nosso corpo como um todo, os seus tecidos, o corpo material que temos. Você está nutrindo esse corpo, fazendo exercícios físicos. O nosso corpo mental nos exige atenção especial aos processos mentais, aos nossos pensamentos. Você por acaso tem pensamentos negativos? Do tipo, ai eu sou tão burro, burra, como eu sou inútil, incompetente, ninguém gosta de mim? Ou você tem pensamentos positivos que nutrem a sua capacidade de agir, analisar e pensar antecipadamente no que fazer? O nosso corpo emocional diz respeito, como o próprio nome diz, as nossas emoções e sensações, quando estamos na natureza e com outros indivíduos. Se nos sentimos alegres, plenos ou irados, com raiva, tristes e cabisbaixos. Gerenciar as nossas emoções é fundamental para nutrir boas relações e nos sentirmos bem. Afinal, quem de nós já não teve um rompante e deixou a emoção tomar conta, agindo ou reagindo em detrimento aos próprios objetivos? Já nosso corpo espiritual diz respeito a como nos vemos neste mundo, enquanto seres únicos, especiais. Qual é a nossa essência, a nossa missão? Como nos vemos enquanto agentes neste mundo? Como percebem, esses quatro corpos estão interligados. Se você percebe um desequilíbrio, especialmente em um deles, eu quero que você pense numa ação que possa tomar agora para melhor balanceá-los. Como por exemplo, fazer uma leitura, corpo mental, fazer uma caminhada, corpo físico, ter uma conversa esclarecedora, corpo emocional ou fazer uma meditação, corpo espiritual. Outra maneira de você melhor reconhecer a sua integralidade enquanto indivíduo que toma decisões e tomar melhores decisões é reconhecer quais são os seus papéis. Quais são os papéis que você desempenha? Agora, qual papel você está cumprindo? Na família, por exemplo, como filho, filha, mãe, tio, avô, avó, neto. Como profissional, qual é o papel que você desempenha? Você é gerente, é supervisor, você é advogado, é médico. E outros papéis que não prestamos tanta atenção, mas estão presentes na nossa vida e fazem a diferença. Como por exemplo, quando alguém se machuca, nós podemos assumir o papel de cuidador, de enfermeiro ou mesmo médico. Quando estamos cantando no chuveiro, podemos ter a sensação de sermos cantores. Quando estamos dançando numa festa, dançarinos. Ou quando vamos estudar para alguma prova, de estudantes. Quais são esses papéis desempenhados? Qual é a frequência que você os desempenha? Agora, anote tudo num papel, esse físico. Quais são os seis papéis principais neste momento da sua vida? Quais são as pessoas envolvidas? Para quem você desempenha esse papel? Qual é a pessoa-chave? Você está sendo disponível o suficiente e com qualidade? Aqui, a suficiência e qualidade não se relacionam ao que essa pessoa-chave considera suficiente e de qualidade. Mas sim, o que você espera que seja. Como você quer que essa relação se desenvolva. Preste atenção que esses papéis, eles mudam com o tempo. Por isso eu digo que a vida é um ciclo. Ela é feita de fases. Provavelmente na infância, o seu papel principal era o de buscador, o de criador, o da criatividade, de entender melhor o mundo. Depois, quando foi crescendo, o papel de estudante tomou conta. E mais pra frente, o de profissional ou chefe de família. Isso acontece porque as nossas prioridades mudam e nós estamos em constante conhecimento de nós mesmos e em constante desenvolvimento. Por isso a vida não é estática. A vida é dinâmica. Quanto mais cedo você passa a aceitar esse fator, melhor você vai passar a administrar e gerenciar as atividades na sua vida. É preciso estar sempre então reavaliando a sua rota, os objetivos anteriormente traçados, os sonhos e as metas. À medida que fazemos isso, estamos desenvolvendo a nossa habilidade de gerenciar e administrar a nossa vida. Lembre-se, não ergas um edifício alto sem fortes alicerces. Se o fizeres, viverá com medo. Por isso, sua primeira tarefa é se conhecer um pouquinho mais para saber onde quer chegar e poder então gerenciar seu tempo.